Boa noite, pessoal! Uma live de Páscoa. Olha essa coelhinha, que coisinha mais linda! Como é que vocês são? Vamos lá, a cidade tá cheia, nós vamos distribuir... Oi! Nós vamos distribuir chocolate e vamos distribuir também amostros hepáticos, tá bom? Então, vamos lá, olha aqui, hoje nós estamos distribuindo tudo, hoje é Páscoa e olha essa coelhinha, vamos lá! Estamos aqui com meus amigos do Turistanos ao Inverso. Amigo, agora eu virei teu amigo? Agora eu virei teu amigo? Sim! Ah, então tô teu amigo agora. Eu dei o respeito mesmo pelo gênero mesmo. Como que vocês estão? Feliz Páscoa! Hoje eu vou botar o meu pix ali, o coelhinho da Páscoa, vamos ver quem vai ser o coelhinho da Páscoa, não vai ser anjo da live. Vai ser coelhinho da live! Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Fala comigo, bebê! 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 Olha o celular aqui, ó! Vamos? Vamos passear? Mas hoje eu tô muito bonitinha de coelhinha da Páscoa, né gente? Vamos compartilhar... Estou muito bonitinha com essa coelhinha, né? Oi, Leandro! Vou compartilhar a live aqui... É muito bom! Pessoal! É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Pessoal! TOWARicker barato... Estou muito bom! Que coelhinha da Páscoa... E como assim vocês fazem as ruasas? Ô, o Aloysio não tava lá, né? Obrigada. É, se ele não tá ali, eles não dão jantinha pra nós. Mas porque a gente se via aqui, né? Se não vinha, isso ia ser chato, né? Pois é, mas acontece que assim, ó. A gente esqueceu, né, também, que não era hoje que nós íamos fazer a filmagem do... Não era, né? Não, Jérita. Inicialmente não era hoje. Oi, gente, como é que tá a Páscoa de vocês aí? Ó, aqui tudo a 20, tudo a 20. Ô, hoje o meu estômago tá, ó. Tá faltando a Jéssica e o João? Não tá faltando, eles estão aqui. Olha lá. Diz o Leandro, tá faltando a Jéssica e o João? Tá faltando. Tá aqui, ó. Não falta mais. Oi, tudo bem? Feliz Páscoa, vamos dar um chocolatinho pra ela. Desfileira. De nada. Ó, vamos virar aqui, que o Henrique trabalha aqui, ó. Olha esse o bigodinho, tá, né? E aí, aí, aí. Vamos jantar com a família, tudo bem? Obrigada, mulher. Como é que tá a Páscoa de vocês aí, gente? A cidade tá lotada, tá um calor. Tá um calor demais. Oi, tudo bem? Feliz Páscoa. Tá fechado. O que que tá fechado? Eu acho que é aqui que ele trabalha, ó. E, ó, da família. Oi, tudo bem? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Olha a coelhinha. Pra ti também, meu amor. Obrigada, viu? Você é maravilhosa. E o hepático? Tá aqui. Cadê o hepático? Deixa eu te dar uma mostra do hepático. Me dá uma mostra do hepático, então. Vai me tirar na água. Toma, esse aqui é top. Ah, bueno. Obrigada, curta. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Tem criança aí? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Tem mais? Aí, ó. Aqui. Obrigada. Ah, claro. Feliz Páscoa. Tchau, pessoal. Quem? Quem? Não é? O dia que você vir no Pará, como é quente aqui, ó. Fui vó na Calorenta. Ah, eu sou mesmo? Tô no Chape bêbada. Ah, meu Deus. Então fica aí bêbada. Diz Amare. Amare já é fala sem ser bêbada. Vai vir bêbada. Vou voltar uma caipirinha, caipirinha. Oi. Oi, gente. Obrigada. Gente, eu quero comer ovo de Páscoa. Colaborem com o canal. Oi, tudo bem? Colaborem com o canal Oi, Camila Por que a Camila está me mandando mensagem? Ó Não dá pra pegar hoje, tá? Tá só, mãe Tá dourado Leva a minha bolsa Pega a minha blusa lá, João Não Da Ruivona, pega lá Ó, pessoal Que tá cheio, tá cheio Olha que tal Olá, coelhinha Oi Uma coelhinha pra outra coelhinha? Deixa eu mostrar pra você Que linda Tudo bom? Tudo bem? Olha que linda Bora levar um coelhinho com chocolate Obrigada, meu amor Eu tô dando chocolate Eu quero um chocolate Putz, alá Com a minha filha Só um pouquinho Que lindo O que é isso aí? Bombom? É, eu fiz um corte a bombom pra mim conseguir fazer esse malzinho da minha baby Ah, que legal Já falamos, meu amor Quer te dar um beijo Deixa eu só pegar ali com ela Dei, vendeu muito? Não, comecei agora Vendi dois por enquanto Ah, que abençoada Mas você vai vender tudo Se Deus quiser Ok, nome de Jesus Aqui vai ser muito fácil Porque tem um monte de gente Ah, é Você acha fácil vender? Eu não acho fácil vender Não acho Você acha? Sim É que eu não sou muito pra venda Mas eu sou propaganda Vai pra venda Ó, gente Como é que é teu nome? Beatriz Beatriz A Beatriz tá gravidinha, né? A Beatriz tá de quantos meses? Sete meses Sete meses A Beatriz tá vendendo o chocolatinho dela Pra comprar o enxoval da? Da Zoe Zoe Ah, isso Vamos ajudar ela Quem contar ela, gente Comprar o chocolatinho dela Eu tô esperando aqui, minha filha Vou te dar um chocolatinho Pode seguir a gente também lá no Pablo Pereira OFC Pablo Pereira UFC? OFC OFC Ah, de oficial Ah, isso aí, gente Vamos seguir ela também Eles foram ali? Vamos ver se Tá cheia a cidade, né? Tá, tá bem movimentada Branca, tem pessoas também ali Trabalhando também A gente tava repulsando Ah, é? Meu Desculpa, posso pegar na sua barriga? Quase, pode ser Você nem foi Porque tá grávida, né? Uma barriga, né? É, não tem nem espaço Com a criança que vem Nossa, mas tudo aquilo você traz então, amiga? Eu não passo 12, 14 Mas você sabe que o teu bebê é grande, né? 45, 47 Quem é magrinho O bebê tem bastante espaço dentro É a segunda É a segunda? Ah, que legal Que legal Ó, eles foram pra lá Ela foi pegar uma camiseta ali, ó Porque eu mando fazer minhas camisetas ali Ah, ali não É Olha o coelho, olha o coelho Oi Olha a cremosa, olha a cremosa Vamos ali Vamos ali, vou pegar Olha o cremoso, tá em live Ah, tem um preparando a camiseta Então Que legal Então, tem um preparando É daquela que eles estão vestindo? Hã? Daquela que eles estão vestindo? É Deixa eu pegar Ô, Jéssica Oi 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 É assim mesmo? Não é assim, então É assim, ó Essas dentro não são assim? Não, é assim Não, é igual a essa aqui, ó É igual a essa? É então Ah, tá Aqui, ó Passou os dois bebês É simples, mas eu estou dando de coração Não, é de coração Tá bom Feliz Páscoa pra você lá Feliz Páscoa também pra vocês Que foi sucesso pra gente É verdade Deus abençoe Ah, é teu marido? Ah, que legal Ah, esse dia ele me chamou pra conversar sobre negócio Ele queria que eu ajudasse na divulgação Ah, agora que legal Vocês estão fazendo uma sociedade Vem me ajudar Isso, isso aí Aham É Fala pra ele mandar lá Pra mim ajudar vocês Uhum Na divulgação Tá bom? Coisa linda Tchau Tchau Coisa linda O que? Vai terminar Vai terminar Eu vou fazer Então é pronto Eu acho que não tá pronto Tá, então depois eu passo aqui e pego Beleza Vou mandar Manda praia Ô amigo Daqui a pouco eu passo aqui e pego Tá bom? É, tá Boa noite Tio Ivona Toda de chat Jaraguá do Sul Já deixei o like Obrigada Ô gente Boa noite Luiz Então a gente tá aqui esperando a camiseta Que eu mandei fazer ali, tá? Deixa eu fazer aqui Dá um oi pra esse garoto lindo aqui Ai Gucci Tudo bem? Tá indo o Gucci? Já volto que só vou pelar um quilômetro Ele vai pra me chamar Tá Ei, ei Ele falou que é melhor esperar Ali? Tá me esperando Olha o que eu quero Música fácil Pra goiás E o livro Ai que sono Que sono gente Que sono Que sono Que canseiro Aqui Gente Eu quebrei o ovo Vou mostrar pra vocês aqui Vídeo Como que foi Quebrei o ovo ali Aqui ó Oi Feliz Páscoa Oi Oi Ai Deixa eu dar um chocolatinho Pra ele Aqui ó É um chocolatinho filho Nada Obrigada É nada meu amor Gente Olha eu quebrando o ovo Você recebeu uma transferência De 10 reais de Alexandre Oi Alexandre Muito obrigada Mister Song Gente Olha o vídeo Que nós fizemos hoje Aqui ó Eu saindo dentro do ovo Esse ovo aqui Esse ovo tá bonito Em cima Não Não De novo Não Vira gente Foi esse o vídeo O Ivona tá com vestida de coelhinha Tô Tá vestida de coelhinha Oi Andréia Oi Jessica e João Oi Oi Andréia Oi Andréia Boa noite Andréia Muito movimentado Por aqui Ganhei 10 reais Da Mister Song A Mister Song É o coelhinho da live Foi o coelhinho da live A Mister Song Muito obrigada Alexandre Quer comprar Hipático Quer comprar Hipático Sim Boa noite Tudo bem Boa noite 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 Depois vai demorar Boa noite Vai demorar Gente Só tava esperando A camiseta ali Nossa camiseta Já deu pra falar Já deu pra falar mesmo Ah Não posso rasgar Posso limpar aqui Dança ali Dança ali João Enquanto Dança Pode dançar Ou eu pego Pra você dançar Dança ali Dança ali Não Não quero dançar Dança aí João Pega no Bingo Mostra a fantasia Pra gente Mostra Deixa Olha aí Olha a coelha A coelha de BC Olha A Ivana hoje Tá de coelha Olha lá Quer um chocolatinho? Olha Ela tá dando hoje Um chocolatinho Só pra quem seguia Hoje a live tá doce Hein pessoal A Ivana tá dando um chocolatinho Até dentro de um ovo Verdade Até dentro de um ovo Ela nasceu de novo Eu ia fazer o ovo de ferro Eu fiz o ovo e eu ia fazer de ferro Mas eu De gesso Fiz de gesso Pra ela sair de dentro do ovo Viu? Cês viram gente? Não deu pra gente fazer a live Porque Quer comprar É pátio O que? As intercorrências do O ovo Veio lá de casa Carregado no carrinho E o ovo quebrou-se Né? A parte de baixo quebrou E daí a gente não conseguiu fazer a live Porque foi feito nas pressas Tá bom gente? Não fiquem bravos com o nome Hoje eu já vi Que eu tenho que ir pro céu Porque eu tive que carregar o ovo Da sogra Pela Pelo Barnaro Camboriú Barnaro Camboriú Imagina Carregando o ovo da sogra gigante Paguei todos os meus pecados hoje É Cobra nasce em ovo Né? Ela nasceu Ela Por que que cobra nasce em ovo E depois troca a pele Né? Ô sogra Olha aqui Cobra nasce em ovo Não é? É isso Amostra do medicamento É isso aqui ó Não é cachaça Não é cachaça Não é cachaça Não vai tomar Vai dar um brilhinho Hein? Pega ó Tem problema Tem problema no fígado? Sino Ó Quem tem problema no fígado? Ó Cachaça Você vai colocar meio É pra tomar Depois é nessa Aí ó Amiga Depois é nessa Ah É É É É Pra não cair na boca E tal É Lá tá ela Vemendo o hepático Boa noite Boa noite Boa noite Pessoal Opa É nóis Oi Tudo certo? Hoje o balneário Tá bem movimentado Hoje O pessoal dando uma lua Aí ó E aí meninão Beleza? Não sei se você viu lá na praça Lá na hora que nós quebramos o ovo Não, né? Segue nós lá no canal Turistana O Inverso E a Ruivana de BC Beleza? Vamos seguir depois no canal Essa é boa Esse aí é o canal Sim Sim É o canal Olha A água Graças 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 Tchau Hein Deixei de fazer uma pergunta Oi Cobra nasce no ovo Por que você saiu coelhinha? Porque eu sou coelhinha Não Você é cobra Você não Quem nasce no ovo é cobra Não é coelhinha Né Né rapaziada Até que ela tá uma coelhinha Mais lá Malão menos Língua de sogra Toma cuidado com a língua da sogra É verdade Vamos lá buscar minha blusa Dá Perigosa Fala Fala Estamos ao vivo Depois vocês olhem Vê se ela tá tocando de pele Nossa surtada favorita Tá bem eu Obrigada tá amigão Tchau Tchau Vai botar isso aí? Não Ah nem quero ver pra dizer a verdade Já tô de saco cheio dele Ah eu não vou fazer mais nada aí É não Não aí já deu Já deu Ó toda vez que ele Ó o hepático foi embaixo Ficou errado Mas já fiz ele errado Tá errado Tá errado Porque eu amarro Vou usar uma camisetona dessa aí Não Aí não deu Aí já deu pra manga Só pra se incomodar É não Só pra se incomodar Não Eles não fazem como o cliente quer Não adianta Vamos lá Aí já deu pra manga Tá Vai passar aqui na frente da minha mãe Boa noite Boa noite Ramerson Boa noite Sidney Boa noite a todos vocês Feliz Páscoa gente Gente colabore com o meu ovinho de Páscoa Se vocês quiserem aí colaborar com a Ruivona aí O meu fixo tá na tela gente Ó a caipirinha aí tá bombando ó A caipirinha tá bombando Olá tudo bem? O que? Gênio amigo da onça Ah é Ela tava falando mal de mim Luiz Não sou amigo da cobra Minha sogra é minha amiga Ele tava falando mal de mim A onça perto da minha sogra não é nada Já viu o bote aqui Essa família muito chica Olá tudo bem? Olha o Edson Araújo mandou um superchat de 5 reais Obrigada Edson Eu sou Edson Tem chocolate tem açúcar? Não tem Mas pra você a gente arruma Tem chocolate pela tela pra ele Tudo bem? Você é cálculo? Quem é cálculo? Quem é cálculo? Porque lá no Burger King eles tão dando um lanche para cálculo Nossa eu achei que tá assim lá Olá Muito obrigada Edson Ai como é que vocês tão pessoal? A cidade tá bombando lotada, 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 lotada É muita gente Eu acho que depois dos feriados vai dar um tempo né porque a cidade tá bombando Vem cálculo Vem cálculo Apresentação Eu quero falar aqui ao Inverso. Estou listando ao Inverso. Quantas pessoas temos aí, amiga? Tem a Ruivana de BC. Oi? A Ruivana de BC que é minha. Eu tenho o canal também. A Ruivana de BC. Vem aqui, por favor. Vai ali, Ruivana. Vou cantar uma música pros teus seguidores. Ai, não pode. Eu não posso cantar uma música pra eles. Não pode cantar uma música porque perde a monetização. Sério? Eu ia fazer com tanto carinho pra vocês. Não, eu não lembro. Deixa eu beber mais um pouco. Então, você bebe, né? Depois que você bebe, você vai tomar isso aqui. Tá aqui no meu cartão. Que é um empático. Ah, mas isso aqui não é droga, não vai precisar. Não, isso aqui é natural. É natural. Não vai te dar ressaca. Amanhã você vai estar inteiro. Querida, muito obrigado. Obrigada. Pessoal, uma feliz Páscoa pra vocês. Que Deus abençoe grandiosamente, hoje e sempre. E sigam esse pessoal aí, que eles são nota mil. Fala até o Instagram. O meu Instagram é jambo.oficial.bc Me deem a honra da sua amizade. Jambo.oficial.bc Um beijo no coração de vocês. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Gente, gente. Não podemos escutar a música do rapaz. Porque, calma, calma, tá fechado. Ali, vem pra cá. Tá parado. Tá fechado. Ah, para nós que tá fechado. Vamos ali na praça, ver o que que tá rolando. Ô, Luiz Alberto, já vai, meu bem? Não. Deixem um like, compartilhem o vídeo, me ajudem, para que o YouTube entenda que a live é relevante. Ó, eles pensaram que é vocês que estão em live, viu? Ele pensou que é vocês que estão em live. Não pode, porque não tem que pôr no short. Tem que pôr shorts, todo dia. Qualquer pedacinho de vídeo dá pra pôr lá. Não. Você também pode pegar o celular e ver se você tá olhando coisa de tirar dedo de... Você pega e faz um vídeo. Não é um bicho de pé, é bicho de pé. Bicho de pé? Aí tu pega e coloca. Já teve um bicho de pé? Eu? Eu, eu já. É gostoso. Eu tenho bicho de pé no momento. É? É. Tu é o bicho de pé. Ah, eu não gostei da brincadeira. É gostoso tirar o bicho de pé. Imagina se nós fossemos fazer aqui no meio e todo mundo aqui. Ah, ia dar ruim. Ia dar ruim, ia dar ruim. Ia dar ruim, ia dar ruim. Ia dar ruim. Feliz Páscoa! Oi. Segurei. Obrigada. De nada. Tchau. Tchau. O que? O que? O que? O que? O que? O que? O Vitor Clay. Vai ter Vitor Clay amanhã, sabia? Gostam de Vitor Clay? Teve show aqui ou já vai ter? Acabou. Acabou. Ou é pra amanhã? É, eu acho que já teve aí, gente. Acabou, eu acho. Acabou. 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 O Jambo. Oi, Thelmo. O Thelmo apareceu. Ô, Thelmo, sabia que tinha gente que não sabia quem era o Thelmo? Nem vou falar quem. Quem? 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 Fala do Thelmo. Toda hora. Toda hora fala do Thelmo. Oi. Paga uma gelada pra nós. Feliz Páscoa. Oi, mãe. Posso dar um chocolatinho pra ela? Obrigada. De nada. Tchau. 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 Sabe por que eu não lembrei do Thelmo? Porque o Thelmo ainda não pagou uma gelada pra mim. Ah, é verdade. O Thelmo não pagou nem uma gelada. Paga uma... Paga uma... Paga uma... Pagar 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 uma gelada pra nós. Vocês aí? Podemos? Podemos rachar o pãozinho? Rachar o pão. Eu quero os quatro. Quantos tem aí? Não não. Porque ele come tudo esse. Qu remote tem aí. Eu quero os quatro pãozinhos. Tem, como? Os quatro pãozinhos. Será? Feliz páscoa! Feliz páscoa. Foi amável. Feliz páscoa! Ele queria comer os pães do homem ali ó. Ele ia dar, ele ia dar, ele ia dar, ele ia dar. Não vou falar não, mas o nariz dela é maior do que o teu, então a mulher dele, tira o ar da gente. Não, nem morriu. É o que que tem? Ah, não pode falar. Não pode. Rapaz, o teu nariz tá falando de um pedaço. Do meu cê pode falar, mas das pessoas. Mas eu falei do teu. Ah, é do meu então. Ah, bom. Olá, tudo bem? Tá tendo ali, vamos ali. Ali é, eu acho que é de beach, tênis. Vamos lá ver o que que tá rolando ali? Vamos lá ver. Hoje a cidade tá cheia, hein? Alô, balneário. Nós explodimos o ovo hoje, hein? Blusa bonita, bonita ou só blusa? Tem que ser o mequetrefe, tem que ser o mequetrefe medonho. Como é que era o outro lá que foi falado dele? É o mequetrefe medonho? Não lembro mais o outro que foi falado dele, Telmo. Agregado. 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 Agregado, medonho, mequetrefe. Olha aí, acabando a bateria aí, ó. Gente, a cidade tá lotando. Eu acho que é o último feriado do ano que a cidade lota, né? Porque já deu, né? De novo, não. Feliz Páscoa, vem cá. Feliz Páscoa, pega o cartãozinho, o chocolatinho. Não, mas eu só vou comer amanhã. Tá bom. Porque eu tô de quaresma. Ah, tá de quaresma. Ah, claro, claro. Só posso comer chocolate, tomar cerveja e comer refrigerante. Não, carne, meu propósito é outro. Essas três coisas que é porque a cerveja não pode. Não pode cerveja? Não, álcool, né? Álcool geral. Nossa, mas isso é uma penitência, então. Isso é uma penitência. Ah, não dá-lhe certo. Obrigada. Gerro de cobra, é gerro de cobra. Quando o mequetrefe passar aqui, eu compro uma cerveja pra vocês. O quê? Gente, eu tô dando chocolatinho. Olha ali, ó, campeonato. Ah, futebol de areia, ó. Ali é futebol de areia, ó. É o 29º campeonato oficial. Futebol de areia. Aonde? Ai, que linda, olha. Que lindo esses brincos. Gostei. Os brincos eu gostei. Vamos voltar, pessoal? Vamos. Voltar? Vamos indo pra lá, ó. Tá, eu vou ter que pegar daqui a pouquinho já. Tem 20%. Gente, como é que tá a cidade de vocês aí? Tá calor? Porque aqui tá calor. Tá calor. Tá calor. Não tá tão calor assim, não. Tá acabando de pausa, tá? Quartão. Gente, olha, ele pega a... Tá com o ônibus andando e tá sentado na janela. É, é isso aí. É. Feliz Páscoa, quer o chocolatinho? Tá aqui. Ai, que linda. Que linda. Ai, você tá com uma medalha. Parabéns. Feliz Páscoa. Obrigada, Petrinha. É do pai dela, né? É do pai dela. Olha que diplomata dourado lindo que passou. Eu não vi, Thelma. Mas deve ter sido bonito mesmo. Ai, tô com vontade de comer. Vamos comer um... Vamos lá no burguetinho e comer um Whopper. Vamos? Vamos. Vamos, Gerro. Whopper. Já comeu um Whopper? Só mostrar minha careca? Não. Vamos lá comer o Whopper. Eu... Vamos comer o Whopper. Lá é 2 por 25. Thelma, Angela, imagina esses pedalinhos dos 4 lugares e vocês só querem sentados e eu o Make a Thrap pedalando. Pedalinho? Pedalinho. Pra nós andar de pedalinho. E o Make a Thrap pedalando? Não. Vou botar elas pra pedalar. Eu vou só de boa. Ah, é verdade. É a bicicleta. É a bicicleta. Olha, quase atropelou. Gente, tá um perigo. Um perigo essa ciclovia aqui em Balneário. Não é mais a mesma. Antigamente você andava aqui em Balneário. E... Feliz Páscoa. Não é só elogiar também, né? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Nada. Gente, antigamente nós passava aqui e... É, essa... Nós andava nessa... Nessa ciclovia. Hoje em dia não tem condições mais. Pessoal, isso aqui já não é mais ciclovia. É de motovia. Porque só tem... Correvia. Correvia. Só tem motoneta. Só tem moto. Só tem gente... É... Andando ao último. Muito rápido. Ah, não. Infelizmente... Ou... Quando eu conheci Balneário, Balneário era muito mais calmo. Esse patinete do futuro aí, ó. Deixa eu dar um Feliz Páscoa aqui com o meu amigo que guarda a manhã. Feliz Páscoa. Obrigada, querida. Tchau. Gente, estão... É campeão. Ganharam, ganharam. Ah, se estão gritando é campeão é porque ganharam, né? Isso é lógico, né? Nesse momento temos um campeão e um vice-campeão. Oi, Ruivinha. Vou mandar um pix pro João tomar uma água com gás. Tá bom, Paulo? Muito obrigada. Água com gás? Como que ele sabe? Água com gás? Que maravilha. Mas tem álcool nessa água com gás aí. Tem que ser com álcool e gás, né? Ah, tá certo, tá certo. Olha o João. Tá até ganhando pix. Olha. Ah, mas é pro João também. Não, não, não. Agora deixa eu falar. Quem que mandou esse? Vai mandar. Vai mandar. Ele não mandou o Paulo ainda. Ô, Paulo, pelo menos alguém tem a decência de me dar uma água boa pra me tomar. Minha sogra esses dias, sabe o que ela me deu pra me tomar? Água com sal, amigo. Água com sal vocês vão ver. Não saiu o vídeo ainda, João. Não saiu, mas eles vão ver em primeira mão. Eles vão ver em primeira mão. Gente, vocês querem ver o vídeo? Ele tomando água com sal? Querem ver? Vocês querem ver o que vocês falam aí pra mim? Olha o Telmo. Verdade. Balneário muito mais tranquilo antes, quando a Ângela mudou aí nos anos 70. Ê, Telmo, como é que você descobriu isso? Oi gente, é o seguinte, vocês vão ver o vídeo ainda, o vídeo não saiu tá, eu saí de dentro de um ovo de Páscoa aqui no centro de Balneário Camboriú, olá, olá, o ovo produzido exclusivamente pelo João, um ovo gigante, ó, desse tamanho, na verdade não era de Páscoa, era de cobra, né o ovo, só que nos inter... pra gente trazer esse ovo lá na minha casa, aqui no centro de Balneário, foi um auê, um auê, eu entrei dentro do ovo, infelizmente o ovo quebrou, antes de eu entrar, e a gente conseguiu fazer uns takezinhos, depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas a surpresa em si era eu sair dentro de um ovo de Páscoa aqui no centro de Balneário, tá? Mas infelizmente, é, os percursos o ovo acabou se quebrando, mas eu vou mostrar pra vocês o ovo, aqui o ovo aqui, ó, olha ali, gente, olha o ovo, ó, eu saindo dentro do ovo, vamos ver o vídeo. Então, a foto desse ovo aqui, esse ovo tá bonito, hein? Sim, mano. Mas eu vi o empate! Não, de novo, não! Vira aí, pessoal, foi isso, tá? Então, assim, ó, a gente trabalhou muito nesse ovo, foram três dias seguidos trabalhando nesse ovo, só pra montar uma estrutura, só que pra carregar ele, aqui no centro. É, ó, dez reais ele mandou, Paulo Riccieli. Dá pra tomar duas geladas, hein? Obrigada, Paulo Riccieli, muito obrigada. Agradece o rapaz aqui. Eu acabei de falar, valeu, amigão, já dá pra dar um brilhinho já essa aí, hein? É, ele tá proibido de beber, vai sair aqui água com gás mesmo. Não, é não, água com gás e álcool. Paulo, você é... Paulo, não. Ô, João, você é daqueles que é mandado pela mulher? Sou. Ah, tá bom, tá bom. Gente, também tem o vídeo de eu dando água com sal pro meu gerrinho num dia de calor, né, Gerro? Bem bom. Você estava com... Fazendo ovo pra cobra sair de dentro. Ah, eu quero vir aqui. É, num dia de calor, ele estava com calor, gente, estava um sol e eu vim com água geladinha, pedrinha de gelo, geladinha, assim, batendo assim. E eu tinha colocado uma colherona de sal dentro e ele tomou. Olha como eu tô bonita hoje. Não, 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 não. Olha só, deixa eu te falar. Desculpa, amigo. Valeu. Espera, cara. Pode passar, amigo. Vai, deixa eu te passar. Passa, meu bem, passa. Desculpa, tá, amigo? Ah, mas você é um... Olha, você vem... Olha lá, você vem aqui pra balneário pra passar vergonha. Vergonha é você que tá atravessando a frente dos carros. Pelo amor de Deus. Vou morrer com a bicicleta, eu. Você vem aqui pra balneário pra passar vergonha. Ah, é igual você pulando canteiro hoje aí, né? Nossa senhora, que vergonha. Boa noite, Inovação Tecnológica. Como é que você tá? Gente, eu dei só um pouquinho de sal pra ele, uma colherinha só. Vocês querem ver o vídeo? Se quiser ver o vídeo, é só falar. Quero ver que eu vou botar aí pra vocês verem o vídeo dele tomando aguinha com sal. Eu sou muito... Ó, o Paulo mandou os 10 reais pra você tomar água. É o Paulo? Isso! É o Paulo. Isso! Deixa eu te falar. Já viu o malefício que a água faz dentro do corpo? Aham. Enferruja, meu irmão. Dá zinabro, faz de tudo que é de ruim. Tem que tomar cerveja que é lubrificante. Você fica lubrificadinha. Ele mandou pra você tomar água. Eu não posso tomar água, me faz mal. Água me enferruja. Estufa, né? Água estufa. E quando você estufa... Olha que bonitinho. E quando você estufa, o que você tem que tomar? Hepático. Hepático. Então é isso aí. Boa noite, inovação. Muito obrigada. Gente, quando você estufa, quando você tem mal-estar, você toma hepático. Quando você está com má digestão, problemas no fígado, é hepático. Então, é... Todo mundo sabe que eu sou fã do hepático e que eu vendo hepático. O hepático é maravilhoso. Olha o meu amigo trabalhando aqui, ó. E aí, irmão. E aí? Feliz Pásco, né? Feliz Pásco, má. Tem três. Um pra cada um. Obrigado. Tchau, dá um alô aí pro pessoal aí. Ei, você me enganou. Tu falou quinta-feira. É, aham. E vai que dia ir embora? Essa semana vai estar mais boa. Não me engana. Agora o Marcelo voltou de férias. E aí vai ser mais tranquilo. Então tá bom. Beijo. Quero ver o vídeo. O povo quer ver o vídeo do João comendo sal. Pode passar pro povo aqui? Gente, o João tomou só um tapinho de água com sal. É que eu, em vez de... Eu queria matar o sapo. Olá, boa Páscoa a todos. Muito obrigada, Rogério. Vamos mostrar o vídeo do João, então? Pera aí. Vamos parar aqui pra mostrar o vídeo do João. Gente, vou mostrar aqui o vídeo do João. Só um minutinho. O vídeo do João comendo sal. Pode ficar bonito? Pera aí, vamos ver aqui. Só mais um minutinho que eu tô procurando aqui, gente. Estou investigando o que tá esse vídeo. Como é que tá esse vídeo, gente? Será que seria esse aqui? Não, não é esse aqui. Será que seria esse aqui? Também não é esse aqui. Ou esse é ao vivo. Aí é difícil a gente fazer um... Pera aí, pessoal. Pera aqui, gente. Tá aqui, ó. Olha. Olha o vídeo do João tomando sal. Pera aí. Não vai perder o tag, né? Aqui, ó. Vocês vão ver aí. Olha lá. Tchau, tchau, tchau. A minha. Uhum. Que graça. A gente... Que graça. Vou jogar na sua casa, sabe? Tá vendo aí? Vocês já estão no Brasil tomando uma geladinha. Olha aí o que ela faz. Olha o que ela fez comigo. Que eu abro com sal. Aí eu sou o ruim da história. Olha aí. Eu que sou o ruim da história. Ele tava fazendo um ovinho lá, né, gente? Vocês viram aí? Um ovinho. Eu tava fazendo um ovo de cobra gigante. Depois eu vou postar aí o... Vou postar aí pra vocês o... O vídeo do ovo que ele tá... Eu não jogo sal no sapo. Eu dou sal pro sapo bebê. Eu sou mal. Eu sou mal mesmo. Vai ser de concreto, de perna, de vergalhão. Negócio que eu sou mal. Eu sou mal. Eu sou mal. Eu falo até em espanhol. Você é mãe, hein, Rumboné? Eu sou uma mãe. Eu sou uma mãe para o João. Eu sou uma mãe para o João. Tenho uma aguinha com sal pra ele. Quem que dá água com sal pra alguém? Eu sou uma mãe mesmo. Depois vocês vão lá no meu Instagram que eu vou postar o vídeo completo, tá bom, gente? O pessoal gosta de tirar foto aqui, ó, nessas... Nessas... Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Não é pra babar na comida dos outros. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Não. Olha, olha aqui que legal. Macarrão ali, ó. Olha. Feliz Páscoa, pessoal. Olá. Burger King. Burger King, adoro. Adoro Burger King. Gosta de Burger King? É, bem melhor que o outro lá, né? É, bem melhor que o outro lá, né? Daí, como é que a gente vai fazer? Cara, eu tô pensando se aquele ano tiver que desmanchado aqui, na avenida. Nós iam fazer na avenida. Desmanchado aqui? A Páscoa é amanhã, gente. Mas eu tô desejando hoje, porque amanhã eu não vou sair pra rua. Ei, calma, nós vamos pegar aqui, ó. Vai atravessar? Vai atravessar por quê? Ó, gente, a pintura. Bonita. Olha, ele fez teu retrato ali. Olha aí. Olha teu retrato, Gelo. Aham. O meu tá aqui, ó. O meu tá aqui, ó. Ah, tô aqui. Boa noite, Patrick. Vamos sentar aqui? Vamos sentar um pouquinho. Vamos sentar um pouquinho. Você, vamos mostrar aqui. Como que nós estamos bem bonitos? Oi. Oi, olha lá. Eu tô tão bonita, né, gente? Oi. Oi. Então, a coelhinha é bonita, gente, olha. Legais esses quadros. Legal, né? Coelhinho. Coelhinho da Páscoa. Que trazem pra mim? Uma cobra, duas cobras, um ninho assim. Um ninho de cobra também. Cobra é a tua ex-sogra, rapaz. Tá falando da minha mãe desse jeito. Ah, não. Ela não é cobra, não. Não é cobra. Ela é sogra coral só. Cobra é a sogra dele. Minha mãe é um amor. Ah, também não precisa puxar o saco. Não é tanto. Amor, sua mãe é um amor. Também não é tanto. Não, gente, é um amor. Amor. Me dá aí o carregador aqui, ó. Gente, o que vocês acham, deu de coelhinha? Vou ouvir, gente. Fala pro João se ele consegue fazer uma ruivona de gesso. Consegue. Vou mostrar o ovo pra vocês, pessoal. Vocês querem ver o ovo? Vou mostrar o ovo pra vocês. Você quer da onde, só? Você quer da onde? Eu ganhei isso aí pra pôr no meu óculos. Olha o João puxando o ovo, gente, ó. Eles nem viram ainda. Olha, gente, o João puxando o ovo. Olha aí, o João puxando... Não, esse aqui não. Viram, gente, o João puxando o ovo? Não queria puxar o ovo hoje. Tá, linda. Muito obrigada. Segura essa pontinha aqui, por favor. Ruivona está muito gatona de coelhinha. Muito obrigada. Ai, aqui, tira esse aqui, ó. Não, a pessoa nem pra desenrolar o fio pra mim, né? É pra acabar. Aqui, ó, tira esse aqui, ó. Calma, não brigue. Precisa me bater. Meu Deus, Jéssica. Vai me bater ao vivo? Senhor Jesus, vocês viram que eu passo, gente? Vocês viram que educação que eu dei pra minha filha? Que educação ela me trata? Tô muito gatona de coelhinha, ó lá. Não consigo mexer só o nariz, gente. Olha outra coelhinha lá, a soca lá, ó. Olha outra coelhinha. Olha outra coelhinha ali, ó. Gente, esse como é bom. Eu quero um pouquinho. Quero. Esse como é bom. E vou te dar um de frio de barco, ó. Muito obrigada. Ó, gente, um pouquinho. Esse como é muito bom, gente. Ó. Hum. Obrigada, né? Hum. O como aqui tá... O como caramelizado. Na frente do abicenso ótica. É muito bom. É sua filha? Ah, falam que é minha filha, mas não tenho certeza. Parece comigo? Ó, o nariz de perfil parece, ó. Não fala mal do meu nariz. Ó lá. Vai. Nós três. Vira. Vai ter que dar pra cá, né? Coloca. Meu nariz é mais bonito. Eu quero comer um Whopper. Pessoal, eu vou me despedir aqui porque a minha bateria tá acabando e a gente tá desde as sete horas pra fazer o criativo do ovo e a gente tá cansado, tá bom? Amor. Espero que vocês tenham gostado. Vamos tomar uma aguinha agora do patrocínio. Ah, vamos tomar uma aguinha. É cerveja, né? Não é nada de água. Mr. Som, obrigada, Mr. Som. Obrigada, Mr. Som. Obrigada. Mr. Som, ó. Quem deu agora foi o José, né? Quem deu agora pra tomar água? Paulo. Não é água. É o Paulo. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Obrigada, Mr. Som. Obrigada a todo mundo aí que tá na live. Um abraço. A Ruivona de BC trazendo o melhor de balneário para você. Tchau, pessoal. Obrigada.